Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje é a aula de número 119. A aula de linguagens, em que a gente vai trabalhar com um livro. E o nome do livro é justamente o nome da nossa aula de hoje. Era uma vez um gato xadrez. Quem aí já ouviu essa história? E aí a Pró colocou aqui a foto dela cheia de gatinhos. E o gatinho aqui tem gatinho serelepe pulando, carinhoso, gatinho todo assim, ao sério. Você tem gatinhos aí na sua casa? Ou perto da sua casa? Como são esses gatinhos? Fazem muito barulho? A Pró não tem gatinho em casa, não. A Pró passa muito tempo fora de casa, né? Gatinho, ele gosta, precisa de alguns cuidados, né? E aí a Pró não tem como dar essa atenção aos gatinhos, não. Tá bom? Então vamos para lá, para a nossa história de hoje? Então, ó. Era uma vez um gato xadrez, que é um livro de Bia Vilela, né? E uma coleção de cores, tá bom? Então vamos lá? E aí a Pró já vai pedir para você pegar aí o seu material, né? Pega o seu caderno, seu material de estudo, porque a gente vai precisar, né? Que você... Algumas coisas, alguns materiais, tá bom? Deixa só para preparar aqui o texto. A gente vai ler o livro. Pronto. Deixa para eu interromper aqui. Pronto. Vamos lá? Era uma vez um gato xadrez, de Bia Vilela. Ó as patinhas. Era uma vez um gato xadrez, caiu da janela e foi só uma vez. Ó a cor xadrez. Era uma vez um gato azul, levou um susto e fugiu para o sul. Vermelho. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta no espelho. Bum! Amarelo. Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Verde. Era uma vez um gato verde, ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Colorido. Era uma vez um gato colorido, brincava com os amigos e era muito divertido. Laranja. Marrom. Era uma vez um gato laranja, ficou doente e só queria canja. Marrom. Era uma vez um gato marrom, olhou para a gata e fez ron ron. Marrom. 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 Era uma vez um gato rosa, comeu uma sardinha deliciosa. Marrom. 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 Quem gostou desta história, que conte outra vez. Olha só quem é a Ana Vilela, ou Bia Vilela. E é uma coleção. Então, essa coleção fala de cores, famílias, famílias, números, opostos, sensações, emoções, lugares, quantidades e tamanhos, tá bom? Curtiram dessa história? Essa história? Bem legal, né? Conheço esse tanto de gato. Gato de várias cores, né? E agora, ó, a gente vai analisar as palavras que aparecem na história, tá certo? As cores, né, que aparecem ao longo da história. Então, eu espero que você tenha prestado bastante atenção, porque no final da aula, a prova vai fazer um jogo em que vocês vão precisar lembrar, tá bom? Do que aconteceu com cada gato, tá joia? Então, vamos analisar a escrita das palavras. Então, agora, a prova vai pedir que você escreva aí, né, pegue o seu papel, porque a prova vai demonstrar, vai mostrar para vocês a escrita da palavra, e no próximo momento, você vai conferir, vai fazer a leitura dessas cores, tá bom? E aí, a prova vai, a gente vai analisar o som de cada cor, tá combinado? Então, aqui, o primeiro gato, né, que aparece na história é o gato xadrez, né? Então, se a gente for pensar na palavra xadrez, né, o som do chá, né, xadrez. Como será que a gente escreve a palavra xadrez, né? Parece o som do chá, né, de chave, de chuva, só que nesse caso, vai ser o som do x, né, o som com o x com o som do chá. Ó o chá, ó, chá. Como é que a gente escreve, ó? Chá-drez, tá bom? Ó, chá-drez. Ó o som no final, a gente parece ter o som do si, né, ó, chá-drez. Só que é com o z no final, tá bom? Então, escrevam aí o primeiro nome dessa cor, que aparece na história, que é a cor chá-drez. Então, vai ativar a caneta mágica aqui, ó. Chá-drez, tá bom? Então, quais outras palavras será que a gente tem o som do chá, né, o som do x, né, a palavra xícara, né, xuxa, né, que é uma cantora, uma apresentadora, né, também se escreve com o x inicial. Combinado? Escreveram aí? Vamos para a próxima? A próxima cor que aparece na história é a cor, Quem consegue aí, tem crianças, né, que tem o daltonismo e elas trocam a cor verde e vermelha, trocam, né, as cores. Azul, ó, a, né, o primeiro som que a gente fala, pronuncia, ó, a-zu, né, e aí o zu, né, olha o som do z, 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 né, é o som do z, azul. E finaliza com a letra lê, certo? Quantas vezes a gente abre, né, pronuncia, né, quantas vezes a gente abre a boca para falar, né, quantos sons a gente ouve, ó, a-zu, né, tem duas partes dessa palavra, a-zu. Escreveram aí no papel a palavra azul, então vamos colocando aí, ó, eu coloco o número 1, que foi, qual foi? Xadrez, né, o número 1, xadrez. Número 2, azul, tá bom? E agora, ó, a palavra cor número 3, vamos ver? Quem lembra qual foi? Cor número 3 foi a cor, que gatinho é esse? Vermelho, vamos pensar aí na palavra vermelho, ó, ver. Então, ó, tem um som do V, ó, ver, mas eu só coloco a letra ver. Lembra que a profesa, uma atividade com vocês, em que a gente escreve, né, o A, o nosso sistema de escrita, né, tem algumas sílabas que a gente escreve consoante, uma vogal e um consoante, né, nesse caso é assim, ver, ó, não é só a letrinha, a letrinha V e a letrinha Rê. Entre elas duas tem a vogal E, ó, ver, ver, ó, ver, ver, me, ó, o meio é, me, a mesma coisa, ó, ver, me, Lhó. Como é que eu escrevo o Lhó? Será que eu coloco só o Lhé e o Ó? Não, eu preciso de uma letrinha, né, para que forma esse som do Lhó. Como é que eu formo o som do Lhó? É a letrinha Lhé junto com o H e o Ó. Ó, ver, me, Lhó. Certo? Escreveram aí a cor vermelho? Jóia. Vamos para o próximo? Que gatinho é esse? E aí vocês vão colocando. Coloca o número e agora vai escrever a cor, tá bom? A próxima se perdeu aqui no número, acho que é o número 4, né? Qual é essa cor? Amarelo, né? Vamos lá, ó. A-ma-re-lo. Tenta aí escrever a palavra amarelo. É depois que você observa, né? A escrita aqui que a prova vai colocar no slide. Vamos lá, o primeiro som que nós ouvimos é o som do A, né? Então, a gente registra o som. A, depois, a-ma. Má. Então, a gente registra o M e o A. A-ma-re. Ré. Ó, o Rê e o E. A-ma-re-lo. Ó, o Ló. Ó, o Lê e o O. A-ma-re-lo. A-ma-re-lo. Escreveram? Vamos para o próximo? Qual é o próximo gatinho? Ó, se você estiver no YouTube, você vai, ó, pausando o vídeo, tá bom? Se você estiver na TV e televisão, você assiste de manhã e revisa de tarde, tá bom? Nossa aula é reprisada, então você assiste depois de novo. E aí, se faltou alguma palavra, se não tiver como ver na internet, você já fica observando para completar a sua lista. Vamos para a próxima? Gatinho é esse que conhece a cor verde. Olha só, lembra lá da cor vermelha. É o mesmo som inicial, ó, vermelho, verde, né? Então, como é que a gente iniciou a palavrinha vermelho? O som do ver, ó, ver. É o V, é, Rê, né? Ó, ver, ó, verde. E aí, lembra que a Pró já falou isso com vocês? De. Tem o som do D e parece que é o I, né? No final, mas no final é o som da letra V, D, né? V, D, a gente não fala V, D, essa flor é V, D, essa planta é V, D, a gente fala V, D, né? E aí você já sabe que no final, ó, D, D é o D e o E. Combinado? Vamos para a próxima? O próximo gatinho é um gatinho colorido. Tenta escrever aí a palavra colorido. Pensa em cada pedacinho, ó. Co-lo-ri-do. Colorido. Conseguiu? Vamos lá, juntos? Co-co. Como é que eu escrevo o som do co? Ó, o C e o O, né? Ó, co, tá certo? Co-o, depois, lo. Coloco o lo, o le e o o. Co-lo-ri. Ri é o re e o i. Co-lo-ri-do. Aí eu coloco o D e o O. Joia? Colorido. Foi assim que você escreveu? Estava faltando alguma letrinha? Aí você já observa, tá bom? Não se preocupe se você esqueceu alguma letrinha, você está num processo, você está caminhando ainda para se alfabetizar, tá bom? Então, é normal você esquecer alguma letra, você colocar uma letrinha a mais, né? Às vezes acontece da criança trocar a letra de posição e aí a pró já vai dar uma dica para as mamães, né? Que estão acompanhando aí, os papais, tá bom? Se você estiver, né, colocando a letrinha errada, a mamãe pode convidar você, né? Olha aí essa letrinha, é assim mesmo que escreve essa letra, né? Então, nada de mamãe e papai pegar na mão aí, deixa a criança escrever e depois ela, no processo, ela vai aprendendo, né? Compreendendo esse processo de escrita, tá bom, gente? Então, vamos ter paciência que todo mundo vai aprender no seu momento, tá bom? Então, vamos para o nome do próximo, a cor do próximo gato. Vamos lá, que gato é esse? Que cor é essa? É o gato laranja, né? Vamos lá escrever laranja? Vamos lá, escrevam aí, sem a pró primeiro, depois você confere sua escrita. Vamos lá? Laranja. Laranja. Conseguiram? Vamos lá? Laranja, ó. Laranja, lá, o lê, ó, leá. Laranja, ó, rã, ó, rã. Lembra do som, ó, que sai pelo narizinho, an, 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 ó, rã. Se não tivesse o nê, seria lará, né? Laranja. Não é laranja, é laranja, é laran. Ó o nê, que dá esse sonzinho. Laranja, já. Como é que eu escrevo já? Já, ó. Laranja. Laranja. Vamos para a próxima cor. Que cor é essa? Vamos lá? Marrom, né? Vamos lá? Mar, marrom, 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 né? E aí a gente aqui, a próxima separou as sílabas, né? Que é um conteúdo que vocês vão aprender futuramente, tá bom? Mar, rom, certo? Ó, marrom. Tem esses dois rezinhos aí, aí quando a gente for separar, a gente não pode deixar eles dois juntos. A gente tem que deixar, ó, um rei com uma sílaba e o outro rei com a outra sílaba. Ó, marrom. Certo? Vocês veram aí marrom? Se a gente não colocar os dois R's, os dois reis, vai ficar marrom, né? Então os dois reis servem para esse sonzinho do rei, assim, ó. Marrom. Tá bom? Vamos para o próximo. Ó, próxima cor. O que cor é essa? Rosa. Rosa tá bem fácil aí de escrever, né? Escrevam aí. Rosa. Ó. Rosa. Tem uma pegadinha aí, né? E se você, né? A prova é explicar no instante. Se você caiu na pegadinha, não tem problema, né? Você tá nesse processo agora de entender como é que funciona a escrita, tá bom? Então, ó. Ró. Zá. Zá. Pra fazer o som do zá, né? Parece que tem o som do zê, né, pró? Tem, parece o som do zê, mas na verdade é a letra si, né? Que dá esse som, ó. De zá. Zá. Ó. Ró. Zá. Por isso que a pró falou que aqui tem a pegadinha, né? E se você colocou o zê, né? Agora você já sabe que é com o si. Mas não precisa você ficar triste, não. Você tá nesse processo. Tá bom? Rosa. Vamos para a próxima cor. Que cor é essa? Preto, né? Gato preto. Escrevam aí preto. Pre-to. Conseguiram? Vamos lá. Pre-to. Pre-to. Pre-ó. Pre. É o P-R-E. Pre-to. Como é que se escreve o to? T-O. Tre-to. Tá bom? Foi assim que você escreveu? Então, vamos agora para o gato branco. Vamos lá? Br-ã-có. Como é que se escreve o branco? Tenta escrever aí. Cada pedacinho da palavra. Br-ã-có. O branco. Como será? O bran-có. Como é que se escreveu? Vou escrever o có, C e o ó. Tá joia? Branco. Vamos agora. A pró ia botar o jogo, mas agora a gente vai escrever mais uma vez. Daqui a pouco tem o jogo, tá? Aguenta firme aí, que já já tem o jogo. A pró compartilha aqui a atividade. Pronto. Vamos lá. Agora a pró vai escrever aqui novamente com vocês. Então, você já vai acompanhando aí na sua listinha que você fez. Então, se ficou faltando alguma palavra, você já aproveita agora. Para você conferir. E você vai lendo. Você vai fazendo a leitura da sua lista. Combinado? Então, vamos lá. Deixa a pró abrir mais aqui um pouquinho a tela. Pronto. Vamos lá. Então, o primeiro gato, né? Que aparece lá na história. O gato. Vamos lá. A pró vai escrever aqui. Eu quero ver se você consegue ler. Tá bom? Ó. Qual é a cor do gato que aparece lá na história? Bora ler com a pró? Ó. Co-lo-ri-do. Colorido. Conferiu aí a sua escrita? Jó. Vamos botar aqui a outra cor. Esse gato aqui, qual é a cor dele? Vermelho. Vamos escrever vermelho? Ver-me-lho. Vermelho. Identifica onde está escrito vermelho aí na sua lista. Se você tiver um lápis de cor fácil, aí você já marca a cor. Já leu, já identificou aqui o gato e aí você marca. Tá bom? E agora, a pró vai escrever aqui o nome dessa cor e pra você tentar ler, tá bom? Tentem ler mesmo. Não é só porque associou a cor à palavra não, tá bom? Tenta ler pra você perceber o som daquelas letras aí na palavra. A-ZU. Vamos lá, ó. A-ZU. Tá bom? Ó, a gente não leu vermelho, não foi? V-E-R-ME-LHO. Olha o LHO. Lembra que a pró falou? E aí a pró, a gente viu em aulas anteriores, né? Que o H, quando ele está acompanhado do LH, né? Que fica com o som do LH, né? Se tivesse o NH aqui com o H, ficaria em NH, né? Se tivesse o C aqui, ó, ficaria com o som do SHO, né? Então, o H, quando ele está acompanhando aqui essas letras, ó, ele muda o som, né? Se não tivesse o H aqui, seria como, ó? Se não tivesse o H, como é que a gente leria, ó? Deixa eu mudar a cor. Pronto. A gente ia ler o que aqui? LÓ, né? Por isso que o H é importante, porque mudou o som. Aqui está escrito LHÓ e aqui está escrito LÓ. Aqui no H, ó, se não tivesse o NÊ, né? Se não tivesse o H, seria o quê? NÓ, né? Aqui está escrito NÓ e aqui NÓ. Olha só, uma letrinha como faz diferença. E no C e o O, ó, sem o H, CO, com o H, SHÓ. Está vendo como a letra faz muita diferença? Vamos para outra página agora. Esse gato aqui, ó, vamos escrever? Já confere aí na sua folha, tá bom? O nome já que está escrito AMARELO. Procura aí. AMARELO. Ó. A-MA-LE-LO. AMARELO. A prova vai tentar usar a caneta agora aqui, para ver se está certo. Vamos ver? Ó. VER. Ó. VERDE. A prova vai fazer uma pegadinha para vocês. Eu quero ver quem vai estar aí atento, hein? Olha só. CO-LO-RI-DO. Quero ver quem vai estar atento à pegadinha da Proiane. Onde é que está a pegadinha nessa palavra? Olha aí na sua lista, que a Pro escreveu antes, né? A palavra, as palavras. Colorido. CO-LO-RI-DO. O que é que tem aí? Tem um probleminha aí nessa palavra. Qual é o probleminha? É, ó. Vamos ver. CO-O, que está escrito certo, né? LO também. RI-DO. É DU, né? Tem o som do U, né? É colorido. Mas a gente viu, igual o som do E, né? A gente viu que não é com o U. É com a letrinha O, né? A Pro vai apagar. Olha só, a Pro fazendo coisa. Tem que apagar, Pro. E fazer de novo, caprichar. Color-RI-DO. Agora sim, ó. CO-LO-RI-DO. A mesma coisa aqui no amarelo. Amarelo. Parece que tem um U no final, né? Mas a gente termina, ó, com a letra O. São regras do português. Lembra que a Pro falou do VER-DI, né? Ó. Se eu escrever assim, ó. VER-DI. Se eu escrever assim, não está correto, né? Porque a gente ouve o som. E aí a gente não escreve totalmente da forma como a gente ouve. aqui no final da letra, ó. Do DI. O som é o DI. Mas é com a letra O que nós registramos, tá bom? Deixa a Pro apagar aqui. Já pensou? Alguém passar aí e ver? Pro-I. A gente escreve no verde com o I no final, né? Não vai entender o contexto da aula, Pro. Essa cor aqui, ó, é o laranja, né? A Pro vai digitar a cor, tá? Porque é uma palavra maior. Vamos lá, ó. Laranja. Ó, Proiane, e se eu não colocar, né? Se uma criança escrever assim, ó. Lá. Vamos ver? Vamos ler, ó. Laranja. Laranja. É laranja? Não, né? Está faltando um somzinho aqui, ó. Laran. Como é que eu formo esse somzinho do AN, ó? É colocando o N aqui, ó. Entre o GI e o A, né? Então, laran. Aí a gente apaga. Não tem problema apagar. A borracha foi feita para apagar. Laranja. A jóia é laranja. Tá bom? Vamos para o outro. Marrom. Vou botar outra pegadinha aqui para vocês. Quero ver quem está atento e atenta aí na aula, ó. Mar. Mar. Marrom. Marrom. É marrom? Não. É marrom. Está faltando o quê aqui? Está faltando um outro R, ó. Para dar esse som, né? Quando está entre duas vogais aqui, ó. Dá esse som do R. Arranhando, ó. Marrom. Marrom. Bem suavezinho esse aqui. E aqui, esse último gatinho aqui dessa folha, ó. Rosa. Vou fazer outra pegadinha para ver quem está atento aí. Ro. Zá. Está escrito aí correto a minha palavra rosa? Ó. Ro. Zá. Qual é o problema dessa palavra? O Z, né? Rosa, a gente não usa o Z. A gente usa que letra? Letrinha. Si. Rosa. Beleza? Vamos para a última. A última cor foi a cor preto, né? Ó. Pre... Opa. Deixa eu botar aqui. Pre... To. Preto. E a outra... Brã... Brã... Co. Tá bom? Vamos agora para o jogo? Vamos para o jogo, para a gente caminhar para o final de nossa aula. Deixa eu compartilhar com vocês o jogo. Então, quem conseguiu aí, ó, prestar atenção nas rimas, né? Que aparecem na história, né? Vocês perceberam que tem rima, né? Então, observem a rima que ela vai ajudar vocês a darem a resposta certa, tá bom? Era uma vez um gato vermelho entrou no banheiro e fez careta nu. A, espelho, escova, B, estojo ou C, espelho? O que é que rima com vermelho? Espelho. Só tá saindo a letra C, né? Será que tá só na letra C? Vamos ver os cinco. Era uma vez um gato marrom, olhou para a gata e fez... Letra A, ronron, B, rocumbole ou C, riacho? O que é que rima com marrom? Ronron, rocumbole ou riacho? Letra A, ronron, olha só, mudou, tá vendo? A prova foi falar, mudou. O jogo já mudou. Seis. Era uma vez um gato branco. Era tão sapeca que pulou do... A, barraco, B, barato, C, barranco. O que é que rima com branco? Barraco, barato ou barranco? Barranco. Acertou, gente? Vamos lá para o sétimo. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história que conte outra vez, voz ou veloz? Vez. Próximo. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja, caqui ou caçar. O que é que rima com laranja? Canja. Hum, que delícia. Uma canja de galinha. Vamos para o dez. Ou para o nove, perdão. Era uma vez um gato preto. Era muito teimoso e brincou com o espeto, escovo ou estojo. Espeto, né? Que é o que aparece lá na história. Dez. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito. Digitado, divertido ou direito? O que é que rima com colorido? Divertido. O onze, para a gente ir terminando. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio a magrelo, magro ou marrom. Magrelo, né? Que rima com amarelo. E o último. Era uma vez um gato xabrez. Caiu da janela e foi só uma. Veloz. Vez. Ou vós. Vez. Acertamos em todas. Então é isso, crianças. A gente vai ficando por aqui. Olha, para finalizar a aula. Então a gente vai ficando por aqui. Se vê na próxima aula, tá bom? Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.